Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que a gente chegou, eu sou o país o futebol e oa até pico são moe De marégo, no flow, por onde a gente passa é show e choco Em onde a gente chegou, eu sou o país o futebol e oa até pico são moe Não saiu, né? Não insisti, né? Tem que ser que você encontre uma barreira nessa frente Eu quero ser jogador no futebol, qualquer coisa, ser um trabalhador, eu te importo. É difícil, mas tem que acreditar, né? Depois que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível. Ouro de favela, imaginei que vai do Charles, voltei estilo Charles, não, pra fazer a quebrada, canta, pena, é tipo Emicilon, eu vim pelas taças, pois raça foi, parece que foi caída, tipo choro, hoje tesouro, e o couro grita, tá bonito, eu sou zona norte, furão, swing de vagabundo, outros que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo, no flow, por onde a gente passa é show, e fechou, e olha onde a gente chama. outro influence outro Vamos lá. 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 Boa noite! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?